Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar sobre a lista de troféus que foi revelada do God of War Ragnarok Lembrando, sem spoilers, não vou falar o nome de troféus que revelam algum acontecimento da história Vou apenas comentar sobre os troféus que dá pra falar, que não vão revelar nada sobre a história Comentar sobre essa platina, se vai ser uma platina desafiadora, difícil Enfim, vamos falar aí sobre a lista de troféus Lembrando, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo e deixa a tua opinião aí nos comentários Se você vai platinar ou não esse jogão Eu acho que é um jogão Enfim, vamos lá pessoal, lista de troféus revelada O God of War Ragnarok tem um total de 36 troféus Que está sendo meio que um padrão nos jogos da Playstation Antigamente, a lista de troféus chegava a beirar os 50 Botavam-se muitos troféus de bronze Já poucos de prata, um de ouro e a platina Agora eles estão colocando bastante troféu de prata O que já ocupa bastante espaço dos troféus de bronze E bastante, às vezes, troféu de ouro De vez em quando os 4 ou 5, como é o caso do God aqui 4 é uma platina 4 troféus de ouro 15 de prata e 16 de bronze Aqui o próprio site já colocou quais são os troféus que dão spoiler Então eu posso ficar tranquilo com relação a isso Batalhas de chefe, por exemplo, não dá pra comentar Porque tem o nome do chefe Então não dá pra falar Mas, cara, assim Pela lista, eu já posso adiantar que vai ter pessoas Obviamente que vão curtir Que são a galera aí do Xbox Uma certa galera aí que Que quando platina um jogo com uma dificuldade elevada Como é o caso do Bloodborne, por exemplo E que não dá um tapinha no chefe E fica o tempo todo correndo do chefe Eu não acho vergonha fazer co-op O co-op tá ali pra ser usado A vergonha é você não interagir A gente faz co-op pra ter alguém te ajudando Ou seja, te ajudando a bater no chefe E não você ficar correndo E deixar o cara fazer todo o trabalho bruto sozinho Só achar vergonha Então pra esse pessoal aí Isso é fácil, né? Vai platinar ali o jogo Vai ficar tirando onda Veja bem, né? Olha como é que foi fácil Ui, meu Deus Não, é O pessoal aí Pra esse pessoal vai ser mais fácil, né? Primeira coisa Que eu tô falando que vai ser fácil É que não terá troféu de dificuldade Virou um padrão Dos jogos aí Da Playstation Studios Eles não colocam troféu aí Não tão colocando mais troféus Relacionados à dificuldade O que na minha opinião Minha Minha opinião Você Meio que desvaloriza a platina Porque Qualquer um Não digo qualquer um Porque não vai ser todo mundo que vai platinar o jogo Mas Qualquer pessoa Qualquer pessoa tem a capacidade de platinar Já que você vai poder fazer Em qualquer dificuldade Então Não que isso seja ruim Cada um joga na dificuldade que quiser Do jeito que quiser Só que falando aqui de platinadores Pra platinador De platinador pra platinadores Você A platina Quem platina sabe Quando você pega um jogo Que você tem troféu de dificuldade Ou se não tem Mas é um jogo estilo Souls É uma platina De certa forma Valorizada Eu valorizo todas Que eu tenho Até o Hannah Montana Que o pessoal usou A platina é platina Mas vocês entenderam o que eu quero dizer O grau de dificuldade Então você meio que não tem Uma valorização da platina Porque você sabe Que qualquer pessoa Que quiser Que tiver tempo De exposição Vai platinar o jogo ali Já que você vai poder fazer Em qualquer dificuldade O Victor Cleitos Falou que ele é um jogo Que Demanda tempo Ele me respondeu Aqui na PSN Ele também já tinha falado Que não tinha troféu de dificuldade Mas eu queria fazer o vídeo Quando os troféus Fossem revelados E ele falou Que tem uns chefes ali Uns subchefes Bem desafiadores Pode até ser Mas se a pessoa jogar No Very Easy Não vai ser desafio nenhum Isso que eu quero dizer Então você tem troféus Aqui relacionado A história O que eu acho Que vai fazer demorar Fazer essa platina Pelo que eu entendi Ser demorada Como o Victor Cleitos Falou E pelos troféus Aqui Olhando A lista de troféus É tipo Por exemplo Para obter todos os escudos É uma coisa Que você vai ter que Provavelmente Explorar todos Os Nove Reinos Ali Para você obter Talvez boa parte Desses escudos Seja colecionáveis Para você colecionar Ou você ter que criar No sistema de criação Do jogo Provavelmente Isso aqui não dá para falar Assim Tem aqui De você obter Todos os Fazer upgrades Porque cara Tem uns troféus Aqui realmente Que parece Que vai dar trabalho É porque esse site É lento Tudo é lento Aqui cara É difícil Que complete Todos os Não dá para falar Porque é spoiler Então assim É tipo Tem muito troféu De você fazer Muitas coisas Completar E etc Realmente É literalmente Faz os 100% Do jogo Mas eu confesso Que É que complete Todas as triais De De tal lugar Aí tem um monte De spoiler Aqui Não dá para falar Então assim É uma platina Que Vai ser Desafiadora Pelo tempo Que você vai ter Que dedicar Né Você vai ter que Dedicar bastante tempo Mas Ao mesmo tempo Vai ser uma platina Que tipo A pessoa vai poder Jogar tranquilamente Ali Vai poder jogar No mais fácil Se quiser Mais uma vez Não estou aqui Criticando Quem joga no fácil Entenda É só a questão Que a gente está falando De platina De Você obter Todos os troféus Que se tivesse Um troféu De uma dificuldade Ali Nem que fosse Pelo menos o hard Já seria mais Já seria mais difícil Né Eu fui perguntar Ao Victor Creitos Porque eu já estava Me preparando Falando assim Pô cara Se tiver troféu De dificuldade Talvez eu já comece Já no difícil Pá Como não tem Provavelmente eu vou jogar No normal Né Vou jogar no normal Ali de boa Tranquilo Né Já que não tem Troféu De dificuldade Me baseando No The Last of Us Spider-Man Entre outros jogos Que Por exemplo Spider-Man É uma platina Um pouco demorada Horizon Forbidden West Também Uma platina Porque você tem que ficar Indo em diversos lugares Pegar não sei o que Upgrade De armas E etc Fazer um monte De missões secundárias Então o jogo em si Já tem uma campanha Grande Como Horizon Forbidden West E você ainda tem que fazer Mais coisas Então é uma platina Demorada Porém não é Lá desafiadora Já não é Porque Além de não ter Troféu De dificuldade E upgrade Mesmo quando você Joga em uma Dificuldade mais alta Você sabendo Fazer os upgrades Sabendo fazer Usar todos os Upgrades Corretos Todas as habilidades Certas Você consegue fazer Um personagem Bem combado E bem de boa Para levar Tranquilamente Então assim No meu ponto de vista É uma platina Como é que eu posso dizer Eu não vou dizer Que ela é decepcionante Mas Sei lá Eu esperava Um desafio maior A gente está falando De God O God E as platinas Dos God of War Antigo Tirando ali O 2 O 2 Da trilogia O 2 É uma exceção O 1 Tem troféu De dificuldade O 3 Tem troféu De dificuldade Já o 2 Não tem O 2 Você pode fazer Em qualquer dificuldade Então Da trilogia O 2 É o Digamos O patinho feio É a platina Mais fácil Dentre os 3 Ali Os Se eu não me engano Os do PSP Ambos Têm troféu De dificuldade Mas Pelo que eu lembre Cara É uma dificuldade Bem fraca Os jogos ali Você jogando no hard Parece que você está jogando No fácil Literalmente Não tem Não tem dificuldade Alguma Dos troféus ali De PSP O Ascension O Ascension Ele é difícil Eu não lembro Se o Ascension Tem troféu De dificuldade Mas que aquele desafio Ali Ele é bem Mesmo nerfado Ele já é bem Chato de fazer Eu não lembro Eu não lembro Se tem troféu De dificuldade Tentando lembrar Aqui Mas ele é uma platina Tanto chata Tanto chata De fazer E o God 2018 Não tem troféu De dificuldade Então ele também É uma O que vai ser Aqui realmente Vai ser demorado É Collecte todos os livros Todos os artefatos É isso É Não tem muito mais O que falar Pessoal É uma platina Digamos assim Tranquila De fazer Vai ser demorado Vai dar trabalho Você vai ter que Explorar bastante Mas Como a pessoa Vai poder fazer Na dificuldade Que quiser Vai ser uma exploração De certa forma Tranquila Não vai ser problema nenhum E mesmo que a pessoa Perca ali Para algum boss Casca grossa Como o Victor O que ele falou É questão De repetição Como a pessoa Vai poder jogar Em qualquer dificuldade Uma hora Ela vai conseguir Passar Né Então É isso É isso Não tem muito Mais o que falar Para a galera Que joga Bloodborne No cooperativo Mas não faz nada Contra o chefe Esse cara Vai se dar muito bem Vai poder platinar Mais um jogo Exclusivo do Playstation Dizer que o jogo É horrível Com a platina Lá na conta Enquanto você Né O gado Do cara E o pau Mandado Acreditando Que o jogo É horrível Ai meu Deus do céu Enfim Comenta embaixo No vídeo Se você ficou decepcionado Né Para quem quiser Olhar A lista de troféus Está naquele site Lá Power Como é o nome Do site Aqui É Power Pix Power Pix Com Y Power De power Mesmo E Pix Com Y Eu acredito Que quem é platinador Conheça o site É só você dar uma passada Lá E a lista Vai estar lá Completa Se você quiser Tomar spoilers Aqui Eu não vou nem Deixar o link Na descrição Para o pessoal Não ficar aí Espalhando Mas Para quem platina Quem quiser É só dar uma olhadinha Lá Beleza Então Compartilha o vídeo Deixe a tua opinião Sobre o que você Achou dessa platina Se você ficou decepcionado Se para você Está tranquilo Não importa Se você gostou Cada um Tem o seu direito De achar o que quiser Beleza Muito obrigado Por assistir Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Fica com Deus Opa É nóis